Música Frederico Amaral mostra a ecografia 5 dimensões do bebê com Marta Ambrino Música O artista não podia estar mais entusiasmado com a ideia de vir a ser pai novamente Música Frederico Amaral e Marta Ambrino vivem um momento feliz da sua vida O casal de artistas espera ansiosamente o nascimento do seu segundo filho Música Na sua página de Instagram, Frederico partilhou a imagem de uma ecografia 5 dimensões que fez onde dá para ver bastante bem o bebê Música Uma experiência única e emotiva por espreitarmos o nosso amor antes de vir ao mundo, afirmou na publicação Música De recordar que a gestação de Marta Ambrino vai nas 28 semanas Os dois já são pais de Manoel, agora com o ano Música Música